Oi, people! Eu sou a Thais França, do Conversa de Camarim. E o que eu mais amo nesse canal é fazer conexões. E em cada conexão eu aprendo um pouco mais com elas e venho aqui compartilhar tudo com vocês. E no vídeo de hoje teremos Bruna Petito, que é bailarina e fisioterapeuta. E ela vai falar um pouco pra gente sobre o que é o método Franklin. Vai ter um evento em 2019. Isso, que vai ser do dia 14 e 17 de fevereiro. E chama Primeiro Encontro Active Wellness. Que a gente vai fazer workshops do método Franklin junto com palestras que fala de um conceito muito legal. Ai, gente, é imperdível. Eu vou fazer esse curso. E eu tenho certeza que depois que você assistir esse vídeo, você também vai. Porque é incrível. Né? Muito. Isso. Mas antes de começar esse vídeo, lembra de se inscrever no canal e curtir. Então, vem com a gente. A primeira coisa que a gente precisa saber é o que é o método Franklin. Então, o método Franklin foi criado pelo Eric Franklin em 94. E ele é um fisioterapeuta que dançava. E ele começou a achar conexões pro corpo tirar os vícios e melhorar suas funções. Então, o que ele busca é que as pessoas tenham melhor qualidade de vida e que ele tenha, que essas pessoas tenham um melhor corpo independente do que eles façam. Só que como ele tem uma esposa bailarina e ele trabalha dentro de companhia de danças, ele acabou tendo uma vertente bem ligada pra bailarinos. Que é tudo que a gente precisa, né? Porque esse canal é o quê? De dança. E quais são os benefícios pros bailarinos desse método? Então, na verdade, o método Franklin, ele tem várias vertentes. Então, os bailarinos vão ter uma melhor qualidade de movimento. Falando de flexibilidade, postura, andeor, balance e até de tônus muscular mesmo. Mas ele tem uma coisa muito interessante que ele faz com que os bailarinos estejam melhor no palco. Então, ele faz com que a respiração, o olhar seja uma forma de transmissão e conexão com a plateia. Que isso é muito interessante, né? Porque, às vezes, a gente fica tão ligado na técnica e esquece que a forma com que eu me comunico é tão importante quanto. Vai muito além do físico. Vai muito além do físico. E tem uma preparação toda e aí o resultado se vê no palco. 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 O método Franklin, ele não é muito conhecido no Brasil, mas ele já está no mundo todo. Gente, todos os bailarinos estão fazendo e a gente precisa também começar a fazer para a gente não ficar para trás. Ele, na verdade, além dos congressos de fisioterapia, que ele está hoje em dia em quase todos no mundo inteiro, ele já participa da Julia, do New York City Ballet, ele está meio que no meio inteiro. Circo de Solé, ele tem uma gama muito grande de artistas que acompanham ele no mundo inteiro. Porque o trabalho é muito eficaz. É muito eficaz e é muito rápido, né? Porque como ele utiliza as figuras de imagem, ele faz com que a gente mude as nossas conexões do cérebro e já melhore instantaneamente. Maravilhoso. Então, esse é o desenvolvimento das aulas, né? Das aulas. O que acontece é o seguinte, ele tem duas formas de trabalhar. Ele trabalha com o jeito que ele conecta as pessoas através do corpo dele. Então, ele dá algumas imagens biomecânicas, mas através dessas figuras de imagem. Então, são figuras que qualquer pessoa consegue identificar e praticar. E ele tem os acessórios, que são coisas bem interessantes. Que ele tem vários tipos de bolas com diferentes densidades e formatos. E uns terabandes gigantescos, que ele faz movimentos. Então, o desenvolvimento dessas aulas é super prazeroso e dinâmico. Eu fiz uma aula com esse terabande gigantesco e eu apaixonei. Porque trabalha e ele trabalha com torções, né? Trabalha o corpo todo. É espetacular. É, e pode ser uma forma muito boa também de usar como aquecimento. Então, às vezes a pessoa não precisa fazer a aula inteira. Mas ela pode usar parte como aquecimento antes de começar o dia a dia. O método Franklin, ele é muito importante pro bailarino. Ele traz vários benefícios, mas ele serve pra qualquer pessoa. Quem for no evento, vai encontrar o que fazendo o curso do método Franklin? Então, esse primeiro encontro, Active Wellness, ele vem pra mudar o nosso conceito de bem-estar. Então, junto com os quatro dias de workshops que falam de coisas que a gente está muito em alta, né? Que é fáscia, condicionamento físico, core, postura, que é o que todo mundo precisa. A gente trouxe palestrantes que complementem esse universo. Então, cada dia a gente linkou com algum palestrante que tem um rico repertório pra falar do que o método vai trazer. E tudo se complementa. E tudo se complementa. Então, é um evento super completo. Imperdível. Imperdível. É isso, gente. Esse é um pouquinho do universo do método Franklin, que vocês vão poder conhecer muito mais no primeiro encontro Active Wellness. E não perca, eu vou estar lá, a Bruna vai estar lá e a gente se encontra. Tá? Imperdível. Até lá. Até. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.